Um tiroteio deixou vários mortos nesta terça-feira em uma escola na cidade russa de Kazan. As agências de notícias Interfax e Ria Novoz informaram que um dos atiradores foi morto, aparentemente em uma ação das forças de segurança, e o outro foi detido. De acordo com os serviços de emergência, pelo menos um professor e vários estudantes morreram no ataque. A agência tais informou que dez pessoas ficaram feridas e quatro foram hospitalizadas. As autoridades afirmaram que o suspeito detido é um morador local de 19 anos de idade. O Comitê de Investigação da República do Tartaristão abriu um processo criminal sobre o ataque que deixou vários mortos, incluindo crianças, dentro da legislação criminal que estabelece a responsabilidade pelo assassinato de duas ou mais pessoas, de forma que coloque o público em risco. Uma testemunha afirmou que houve uma explosão dentro da escola e era possível ver muita fumaça. Uma professora também disse ter escutado uma explosão e, em seguida, teve início o tiroteio. O centro de ensino foi isolado por policiais e bombeiros. Por precaução, as medidas de segurança foram reforçadas em outras escolas da região.